Surgiu o primeiro sinal do apocalipse. Apareceu o vídeo de uma entrevista em que a entrevistada dá um show de honestidade e clareza. E a entrevistada é... Dilma Rousseff! Sim, eu também estou chocado. Dilma expôs porque a Venezuela começou a se tornar aquilo que é agora, uma estratégia que o PT quer repetir aqui. Eu explico. E pra sua surpresa, a Dilma também. Tem duas coisas que permitem o surgimento da outra direita. Um, se de uma certa forma os movimentos sociais estão derrotados. Duas, se há complicidade dos outros poderes. Me desculpa, mas não dá pra... A senhora acha que os movimentos sociais estavam derrotados? O governo não faz movimento social. Não é papel. Presidente, o chavismo não mostra o oposto? Não dá pra comparar a gestão do Brasil com a gestão da Venezuela. Eu compreendo o argumento da senhora, mas o chavismo fez uma aposta na mobilização social permanente para a Dilma. Não, o chavismo fez uma aposta no exército. Não só no exército, presidente? Fundamentalmente. A não ser que a gente seja ingênuo. Fundamentalmente. Mas também na mobilização popular. Depois. Daí decorrente. Aliás... Estou citando por Lantias. Você não tem. Onde estiver exército. Nunca acredito. Que as mobilizações paramilitares ocorram sem a complicidade dele. Incrível, né? Nossa presidenta não só diz uma verdade importante, como também fala com clareza e conseguindo juntar as ideias de um jeito coerente. E é importante que isso sirva de alerta pra gente, pois o PT vê tudo o que foi feito na Venezuela como um modelo de democracia. Um exemplo a ser seguido. Inclusive, num vídeo anterior, eu falo um pouco da tentativa de aproximação de Lula com os militares. O link está na descrição desse vídeo. Explicando melhor agora o que a Dilma disse sobre a Venezuela e o tamanho da ameaça que enfrentamos. Vamos voltar no tempo. O Chávez foi eleito em 1998, nas últimas eleições livres da Venezuela. E ele é um golpista. Em 1992, ele tentou dar um golpe militar, usando as tropas pra isso. Aí, em 2002, ele sofreu uma tentativa de golpe. E aí, ele entendeu que as forças armadas eram centros de gravidade muito fortes e decisivos pra permanência dele no poder e para o futuro da Venezuela também. Logo que assumiu a presidência, um pouquinho antes, em 1999, o Chávez comprou muito material militar na Rússia. Aviões, helicópteros, sistemas de defesa antiaérea. E fez parceria com os russos para a construção de uma fábrica de munição, outra fábrica de armamento, fábricas de fuzis. A Venezuela se transformou num estado até que poderoso militarmente. Mas isso custa dinheiro. O grande produto da Rússia, o que ela exporta, são armas. Ela faz essas vendas pra Venezuela a crédito e a Venezuela, não tendo como pagar, dá petróleo em troca. Essa é a natureza do relacionamento dos dois países. Eu sei que por isso muita gente acha que a Venezuela é perigosa e imbatível militarmente na América do Sul. Afinal, ela está armada até os dentes. Mas não é bem assim. Eu explico. A Rússia vende armas, mas não faz manutenção. Então as armas da Venezuela estão imprestáveis nessa altura. O que existe é uma propaganda de guerra pra botar banca em cima das outras nações da região como a gente. As forças armadas da Venezuela têm muita arma. Sim. Mas tem também o espírito quebrado. Não são mais forças armadas. São outra coisa. Cuba está na origem dessa remodelação do exército venezuelano. Os cubanos viram a derrota iminente das Farc, aquela organização terrorista e narcotraficante colombiana, amiga de toda a esquerda latino-americana, inclusive é bom lembrar, e resolveu fazer algo. As Farc propõe em 2002 um acordo de paz na Colômbia, mas faz algumas exigências. E no final, olha que curioso, antes do acordo havia um declínio na produção de coca e depois essa produção sobe de novo. Aí o Castro chama o Chaves e faz uma proposta. Precisamos ajudar as Farc. A Venezuela precisa ajudar as Farc a mandar coca pra Europa e Estados Unidos. A Venezuela é bem localizada, perto da América Central, do Norte e no ponto estratégico pra voos pra Europa e pra África. O Chaves entende isso, mas ele reluta e diz, mas isso é tráfico? E o Fidel responde, não é tráfico, é guerra. A gente vende essa droga pro inimigo, a gente ajuda as Farc e todo mundo ganha. Não somos malandros, somos revolucionários. Então o que acontece? O Chaves topa, mas pra isso ele precisa redesenhar as coisas na Venezuela. Assim o engajamento das Forças Armadas no narcotráfico transforma os militares venezuelanos em outra coisa. Eles vão ter outra vida, outra natureza. Eles acabam tendo o seu espírito e nome manchados. O narcotráfico, ao entrar na instituição venezuelana, ele vai quebrando o espírito dos militares. E ao mesmo tempo em que Chaves quebrava esse espírito, dando suporte às Farc, ele vai transformando o conceito de Estado. Porque o narcotráfico vai entrando no judiciário, no legislativo. E é muita grana, né gente? Isso começa a dominar tudo. A capacidade desse pessoal de contaminar o Estado é brutal. E por isso as Forças Armadas acabaram quebradas. E isso abriu a porta do inferno na Venezuela. Houve também uma destruição da imagem das Forças Armadas. O Chaves deixou os uniformes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da violenta Guarda Nacional Bolivariana absolutamente iguais. São esses caras que batem nas pessoas na rua, são esses caras que matam as pessoas. Mas o que acontece? O povo venezuelano não tem mais a capacidade de discernir quem é que está batendo neles. Porque os uniformes são idênticos. É isso que a Dilma chamou, graciosamente, de investir no Exército. E aí Chaves entra com os movimentos sociais, como disse o entrevistador. Esses movimentos sociais nada mais são do que as milícias armadas. Chaves trouxe para junto dele grupos paralelos violentos, batizou-los de coletivos de resistência e os transformou no braço armado do governo junto às populações mais carentes. Algo que o PT tentou fazer aqui com o MST. São esses caras dos coletivos que aparecem de moto, intimidando a população nas ruas ou obrigando o povo a votar no Maduro, já que lá o voto não é obrigatório. Tem até uma evolução disso, a frente Francisco de Miranda, formada por gente altamente treinada, inclusive em Cuba, e que consegue acompanhar as eleições lá e influenciar o resultado. Suspeita-se que esses caras são enviados para desestabilizar países vizinhos. Como quando teve aquele quebra-quebra no Chile, com queima de igrejas e destruição de estações de metrô? O resultado? Bom, agora o Chile tem um presidente comunista. Então, vamos prestar atenção no que a Dilma fala. Meu Deus, eu não acredito que eu estou falando isso. Mas vamos prestar atenção porque tem muitos dos projetos do PT para o Brasil nas entrelinhas. Quando o PT foi chutado da presidência, os comunistas e o narcotráfico latinos sofreram um duro golpe, mas eles não desistem. Eles não vão desistir tão fácil assim de botar a mão no seu dinheiro e na sua liberdade. A turma do Lula está de olho nas nossas forças armadas. E se eles conseguirem, a treta vai ser mais feia do que a Dilma de biquíni na praia nesse final de ano. Terror, né? Gostou desse vídeo? Então, curta, comente aí embaixo, dê sua sugestão e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Tudo bem, compartilhe com seus inimigos. O importante é que a mensagem vá pra frente. Se você está aqui e não sabe porquê, veio parar de algum jeito transdimensional, poxa, aproveita e assina o canal. Eu sou legal, eu juro que eu sou legal. Eu não sou legal, Astaque. Sou. Por hoje é só.